Olha só Começou a nossa história de amor Naquela hora O coração bateu mais forte e você não notou Fiquei nervoso, meio envergonhado Um pouco canado pra te responder E agora toda a nossa história já não faz sentido Tenho que esquecer Enquanto você está sorrindo Eu fico fingindo que está tudo bem Enquanto estou aqui chorando Você deve estar pensando em outro alguém Às vezes fico aqui pensando Às vezes fico a te esperar Sei que tô me enganando Mas sei que não vem Oh, bando abraçada E seu forrozão, Márcio, Parces e do Silvio Viana Respeito, Zó Olha só Começou a nossa história de amor Naquela hora O coração bateu mais forte e você não notou Fiquei nervoso, meio envergonhado Um pouco calado pra te responder E agora toda a nossa história já não faz sentido Tenho que esquecer Enquanto você está sorrindo Enquanto você está sorrindo Eu fico fingindo que está tudo bem Enquanto estou aqui chorando Você deve estar pensando Enquanto você está pensando em outro alguém Às vezes fico aqui pensando Às vezes fico a te esperar Sei que tô me enganando Mas sei que não vem Enquanto você está sorrindo Eu fico fingindo que está tudo bem Enquanto estou aqui chorando Você deve estar pensando em outro alguém Às vezes fico aqui pensando Às vezes fico a te esperar Sei que tô me enganando Mas sei que não vem Vai, meu saponeiro, mas o abraço O chão é legal E essa é a nossa, hein? Respeito, Zó Respeito, Zó Respeito, Zó Respeito, Zó Só falei